Oi! Sejam muito bem-vindos no canal. Para quem ainda não me conhecia, eu sou a Joyce e hoje eu vou falar sobre uma das coisas que eu falo ultimamente direto por aqui, que é sobre uma fragrância, isso mesmo, eu vim te contar hoje sobre o perfume Dia da Marina Smith. Bora lá conferir? Bem? Então se tu gosta desse tipo de vídeo falando sobre perfumes, eu não sou muito boa nesse assunto, mas tu já deixa teu like registrado, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão. Bom, é o seguinte gente, eu não sou muito boa nesse quesito para falar sobre perfumes, mas eu recebi da Marina o perfume Dia dela, vou te mostrar a caixinha também, que é o perfume, ele vem nessa caixinha aqui, ele é um eau de parfum e ele é delicioso. Eu costumo comentar com vocês que os produtos da Marina, eles têm um cheiro da riqueza, né? Um cheiro de rica, é isso mesmo. É esse cheiro aqui, é o mesmo da fragrância que vai nos produtos dela, é o mesmo cheirinho do perfume. É incrível. E eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele. Eu vou ler aqui para poder te dizer bem direitinho o que que contém nesse perfume. Ele é um perfume super delícia, tá? E uma das primeiras coisas que eu quero te dizer é assim, ó, ele é um perfume alegre, ele é um perfume aconchegante e é um perfume rico, sabe? Sabe aquele cheiro que tu pode colocar depois que tu tomar um banho e for para a cama de noite? Então, é esse o perfume e que tu também pode ir para uma balada e pode ir para aquele jantar? Esse aqui também é ele. As notas, então, são frutais e frescas, compostas por maracujá doce, romã, papaya, pêssego, que é o mais predominante, tá? A gente sente bem forte, assim, o cheirinho do pêssego e fresca. A fixação dele na minha pele, tá? É excelente. Eu coloco de manhã e até o final da tarde, assim, eu tô com ele. E se for na roupa, então, meu Deus, fica impregnado aí. É só tu não lavar que tu vai sentir o cheirinho dele impregnado na tua roupa. Por ser um eau de parfum, ele dura bastante, tá? Ele é um perfume, como eu te disse, que é o cheiro da riqueza, mas ele vai muito bem para qualquer horário do dia, tá? À noite, ele vai para aquele momento mais delicinha, assim, de se encontrar com o teu amor. É isso aí. É para esses momentos que eu te indico tu usar esse perfume da Marina. Se tu quiser saber aonde encontrar, eu deixo aqui abaixo, no box de informações, todos os dados de onde tu encontra esse perfume. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Não me leva mal aí, porque eu não sei falar muito sobre perfume, mas achei que super valia uma resenha em vídeo aí para ti, para conhecer um pouquinho mais sobre esse perfume que eu gosto tanto e super indico para quem me perguntar hoje em dia, usa esse perfume que vale super a pena. Se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa registrado o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tu já sabe de tudo isso, né? Um super beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!